Pessoal, o Xandão cabeça de piroca, olha o que ele falou, cara, olha só, as plataformas e a internet deram voz aos imbecis. Hoje qualquer um se diz especialista, ou seja, veste terno, gravata, coloca painel falso de livro no fundo do vídeo e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, além de atacar o judiciário e chamar o Xandão cabeça de piroca de Xandão cabeça de piroca. Olha que coisa, hein, que absurdo que ele disse isso. Vamos entender o que ele falou aqui. Essa notícia foi sugerida por Ropiano, Escaloa Loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele não estava falando de mim, não, ele não estava falando de mim, sabe por quê? Porque eu não faço isso, eu não boto painel de livro no final e eu não uso terno também. Deixa eu tirar essa coisa aqui, pelo amor de Deus. Uma das coisas boas de ser youtuber é justamente não precisar usar terno, mas... Tirar essa coisa horrorosa daqui. É pronto, voltamos ao nosso ambiente normal aqui, né? Mas olha só, é o que ele falou, a internet deu voz aos imbecis. E eu concordo com ele, cara, é isso mesmo, tem um monte de gente falando merda na internet aí pra tudo quanto é lado. A verdade é essa, a internet dá voz pra todo mundo, até para os imbecis. O grande problema dele é, e isso é uma coisa que ele deveria explicar, é como é que os imbecis conseguem convencer tanta gente, né? Porque isso é que está no fundo desse problema do establishment político que tem por aí, né? Houve uma época em que só a televisão, só a Rede Globo podia falar besteira e as pessoas, e está tudo bem pra eles. Porque no final das contas, eles que dirigiam a programação lá da TV Globo, né? O socialismo é o que ditava o que a TV Globo... A TV Globo eu estou falando de forma genérica, isso eu me refiro a todas as empresas de jornalismo no final das contas. Todas elas sempre foram muito socialistas, sempre tenderam muito a favorecer governo e coisa e tal. Então, ou seja, esse que é o problema deles. O problema deles não é o fato de ter imbecil falando. Sempre teve imbecil falando. Tem imbecil falando na Rede Globo o tempo todo. A questão toda é, o problema é, como é que os imbecis do outro lado convencem as pessoas, enquanto os imbecis do lado dele não conseguem convencer ninguém. Esse é que é o problema do pessoal do establishment político, né? Eles há muito tempo estão acostumados a falar como idiotas e convencer as pessoas, porque eram a única voz falando. Agora que tem várias vozes falando, criou-se um livre mercado de ideias. As pessoas ouvem, assistem, prestam atenção nas pessoas que consideram mais qualificadas, né? Quanto a ser especialista e coisa e tal, é uma visão errada dele aqui, que, aliás, é uma visão que muita gente tem, né? Muita gente fala pra mim, poxa, Peter, como é que você é especialista em tudo? Você fala de guerra da Ucrânia, você fala... Não, gente, eu deixo muito claro. Especialista, eu sou em segurança da informação. Trabalhei minha vida inteira com isso, toda a minha vida foi dedicada a isso, minha vida profissional. E em libertarianismo, que eu estudei bastante esse negócio a partir de 2013. Essas são as minhas especializações de fato. O resto eu atuo como jornalista, é o propósito do meu canal. Eu falo sobre a guerra da Ucrânia? Falo. Dou a minha opinião? Dou a minha opinião, lógico, eu tenho o direito a ter opinião. Sou especialista em guerra? Nunca fui, nunca disse que era. Atuo como jornalista. Sempre que eu mostro alguma coisa aqui pra vocês, olha só, tá aqui, ó. A fonte minha, como o jornalista deve fazer, o jornalista deve mostrar justamente a fonte de onde é que ele tá tirando a notícia. É o que eu tô fazendo, e falo, e comento. Outra coisa que eu deixo muito claro, meu canal tem viés. É tudo enviesado, é o que eu penso, é o libertarianismo, é a visão libertária da coisa. Enfim, mas olha só o que que tá acontecendo nesse caso aqui, né? Os STF e os militares estão brigando. Então, o que que o STF tá fazendo aqui? O STF juntou militares e Bolsonaro naquele inquérito das milícias digitais. E aí, esse é o ponto que é muito curioso esse negócio, porque mostra muito claramente como é que esse pessoal não entende o que tá acontecendo com as redes sociais. Eles não conseguem perceber o problema. Eles continuam com uma visão igual a visão da rede centralizada. Quanto mais você joga uma informação na Rede Globo, mais gente vai ficar com aquela informação, vai ter aquela visão na cabeça. Isso é diferente das mídias sociais. Por quê? Nas mídias sociais, mesmo o principal foco, o maior canal de todos, tem uma pequena fraçãozinha da audiência total. É tudo distribuído. As pessoas vão acabar buscando temas conforme elas gostam daquele tema ou não, conforme elas acreditam ou não. Quer ver aqui, olha só, a delegada que tá correndo esse inquérito, que tá investigando Deus e o mundo, é um inquérito político, tá mais do que na cara, que não tem nenhuma base pra esse tipo de inquérito, eles não tem evidência nenhuma, mas eles ficam jogando o Alain dos Santos e não sei mais quem, e quem critica o cabeça de piroca acaba sendo jogado nesse inquérito. E olha só o que ele diz aqui, a prática visa mais do que uma ferramenta de uso político e ideológico um meio pra obtenção de lucro a partir de sistemas de monetização oferecidos pelas plataformas da rede social. Transforma rapidamente ideologia em mercadoria, levando os disseminadores a estimular polarização e acirramento do debate pra manter o fluxo de dinheiro pelo número de visualizações. Mas aí, o ponto aqui é o seguinte, peraí, e por que o outro lado não consegue fazer ganhar esse negócio? Por que um lado consegue radicalizar e o outro não consegue? Quanto mais polêmica e afrontosa as instituições for uma mensagem, maior o impacto no número de doações e visualizações, reverberando na quantidade de canais e maior alcance de pessoas. Olha só, o problema aqui, repara, o problema é, se as pessoas estão indo assistir esses vídeos, é porque elas têm interesse nesse tipo de vídeo, é porque elas concordam com a forma que a coisa tá acontecendo. No final das contas, elas estão criticando o próprio povo brasileiro, porque ele é a audiência no final das contas. É o que eu falo, muita gente critica o algoritmo do YouTube e esquece que no final das contas o que o algoritmo no YouTube procura é a audiência. Então, no final das contas, ele tá refletindo o que as pessoas, de forma geral, já pensam, né? Então, aí eles estão falando aqui, não, aumentando a polarização e gerando instabilidade, ao mesmo tempo que promove a antecipação da campanha por meio das redes sociais. Isso aconteceu com todo mundo, quem começou a campanha antecipada foi Lula, foi o STF soltando o Lula ano passado, porque todo mundo sabe por que o STF anulou o processo contra Lula. Eles que iniciaram esse negócio de antecipação de campanha, né? E aí ele fala aqui em determinado momento que não, que é claro que isso tem valor, isso tem dinheiro. Não, olha só, o que tá acontecendo aqui, o que o pessoal se financia é pela monetização da rede social. E essa monetização é paga por anunciantes de diversos tipos. E por que os anunciantes pagam isso? Porque são as pessoas que são mais observadas no canal, que são vistas no canal. No final das contas, a questão toda é, o problema deles é que o povo concorda com as pautas daqueles que eles consideram golpistas, né? Eles acham que eles não são golpistas, no fato de eles estarem mandando prender gente de forma preventiva, né? Medida cautelar pra prender por fala, mandar prender um deputado em flagrante devido à opinião que ele expressou num vídeo. Isso não. Eles não estão radicalizando, não. Eles estão normais. Eles são um ponto normal da coisa. É isso que é o problema. É isso que eu falo que é o grande problema entre as várias bolhas que tem hoje. Hoje em dia todo mundo tá em bolha. A diferença é, eu como libertário, muita gente como pessoal da direita, conservador, sabe que tá numa bolha, sabe que tem a opinião daquele grupo, mas que tem outras opiniões circulando na internet. A esquerda, ela acha, a socialista, a aristocracia política brasileira socialista, acha que não. Eles estão na posição absoluta de valor e não estão numa bolha. Não, eles estão numa bolha. A ação deles é exatamente igual às ações que eles criticam nas outras pessoas. E por que eles criticam? Porque é o contrário de várias outras bolhas que têm crescido, que o pessoal convence as pessoas a assistir coisas e tal. Na bolha deles, eles não conseguem convencer mais ninguém. A esquerda pode até ganhar a eleição no futuro, mas, meu amigo, é o que eu falei pra vocês. Não ganha mais corações e mentes de ninguém. Sempre que ganhar, vai acabar em caso tipo do Alberto Fernandes lá na Argentina e outros similares, né? Mas o fato é, o STF, que é o que sobrou pra oposição no Brasil, eles estão apavorados. Porque eles estão vendo que Bolsonaro vai ganhar essa eleição e eles, muito mais do que Bolsonaro, muito mais do que as Forças Armadas, estão investindo em uma ruptura institucional. É preciso tomar muito cuidado com isso. Esse pessoal sempre taxou Bolsonaro de golpista. O que eles querem neste momento é justamente que Bolsonaro dê um golpe. E eu já falei, eu sempre falei isso. Eu acho que seria a maior burrice de Bolsonaro fazer isso. A única chance que ele tem é o tempo. Vai deixar o tempo. Vai ganhar essa eleição agora, vai fazer o sucessor dele em 2026, e aí com o tempo vai trocando essas engrenagens velhas socialistas que tem no governo brasileiro. E aí talvez, lá no quarto ou quinto mandato de alguém de direita no Brasil, consiga-se fazer alguma coisa definitiva. Permitir as pessoas terem armas. É uma coisa que todo brasileiro quer e o pessoal da esquerda acha um absurdo. Como é que pode? Eles não percebem. Eles estão numa bolha. E é uma bolha deste tamaninho. Enfim, mas cooptaram também o Pacheco. Isso é o grande problema de Bolsonaro agora é esse. Porque o STF brigando com os militares, eles têm os dois lados, têm armas de destruição em massa muito grandes lá. Um pode destruir o outro, só que no processo vai acabar avacalhando a coisa toda. Então, fica num equilíbrio de forças. O Bolsonaro, enquanto ele estava com o Congresso na mão dele, estava beleza. Ele ainda continua com a Câmara, mas o Senado, o Pacheco, já está dando mostras de que se vendeu para o estabelecimento político. Muito triste, né? Porque o Pacheco é um cara novo, é um cara que se esperava que poderia fazer alguma mudança positiva. No final das contas, abraçou o estabelecimento político, entregou a carreira política dele para o final. Ok, ele tem oito anos de mandato, vai ficar mais quatro anos ainda, não precisa se preocupar com a eleição por hora, mas, sinceramente, acho muito pouco provável que ele continue tendo uma vaga no Supremo depois desse apoio ao estabelecimento político que ele está dando. Muito triste isso. E, como eu falei, isso é ruim para o Bolsonaro. Por quê? Porque tem várias propostas agora, várias MPs, várias leis, várias propostas do Bolsonaro que dependem de aprovação no Senado. Então, isso pode realmente atrapalhar muita coisa, pode voltar muito problema por aí, né? E a coisa está virando altamente conspiratória, né? O pessoal da esquerda perdendo espaço, vendo que a coisa não está andando, vários senadores criando um grupo de defesa do STF. Olha que coisa, por que precisa disso? O STF já tem quase possibilidade de tudo, já consegue fazer praticamente tudo o que quiser no final das contas. Que coisa é essa? Por que esse pessoal tem tanto medo, né? E, repara, o que esse pessoal quer é o mesmo que fizeram em Cuba. Olha só, Cuba aprovou agora o novo Código Penal, em que os piores crimes, os crimes mais punidos são crimes de opinião. É isso aí. É o que eles querem aqui no Brasil também. Ah, assassinato? Ok. Não, assassinato você pega aí 12 anos e coisa e tal. Ah, falou mal do STF na internet? 40 anos de cadeia. Sem chance de nada. Sem precisar nem de julgamento. Já bota na cadeia de uma vez. Chamou, xandão cabeça de piroca. De xandão cabeça de piroca, já bota na cadeia. É o que eles querem. Querem pegar o playbook de Cuba que proíbe manifestação, proíbe o que eles chamam aqui de atrapalhar a paz. Proíbe atrapalhar a paz. O que quer dizer isso? Manifestação. Não pode mais manifestar. Contra o governo, evidentemente. É isso que esse pessoal quer. Esse pessoal quer ditadura. Quer comunismo. Eles querem o socialismo no Brasil. É muito triste isso. Realmente, eu não tenho dúvida que eles vão perder. Até porque, como eu falei, eles estão vendo a coisa pelo lado errado. E a melhor coisa que você deve fazer quando seu inimigo está errando é deixar ele errar. Deixa eles continuarem fazendo isso. Vão continuar perdendo audiência, vão continuar perdendo popularidade, enquanto eles estão atacando ali um moinho de vento de uma suposta organização miliciana criminosa de opinião e não sei o que lá, que não existe. Só existe na cabeça deles. E se eles tentarem fazer alguma coisa de concreto, do tipo impugnar a candidatura do Bolsonaro, aí, meu amigo, pisou fora das linhas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.